Olha a caneta brisando Opa! E aí, goleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de Pesmo By 2020, rapaziada. Décimo episódio de Do Lixo ao Luxo, rapaziada. Se você é novo aqui no meu canal, seja bem-vindo e pra quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui, meu amiguinho. Bom, galera, vamos lá. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Mano, tá bem complicado falar a verdade da situação. Eu comprei um técnico novo. Vamos lá, vou te mostrar pra vocês. Então está aqui, galera. Esse aqui, nada mais nada menos, é o Sampaoli do Santos, né? Ex-Santos, né? Ex-treinador do Santos. Porém, galera, não tá sendo muito fácil jogar com ele, não. Então o que eu vou fazer? Vou retornar com o meu outro treinador, beleza? Então, eu voltei aqui com o meu outro treinador. Porém, rapaziada, vou ter que fazer uma arte aqui, ó. Colocar esse aqui, aqui e isso. Aí, beleza. Bom, galera, por que que eu estou fazendo essa arte aqui? Por exemplo, vocês estão vendo que o Vard está aqui, né? Vou ter que tirar o Vard, galera. Não está dando muito certo o Vard no meu time, na moral mesmo. Deixa eu ver se tem outro melhorzinho aqui pra gente colocar. Eu tenho que colocar esse rapaz aqui mesmo. Então, galera, eu vou falar a verdade pra vocês. O Vard é um jogador de segundo tempo e é aquele jogador pra quando a gente estiver ganhando. Porque ele não dá muito certo, mano. No ataque ele é bem lento e... Mano, não deu. Não rolou no meu time, beleza? Então, vou deixar os três aqui, porque os três estão dando muito certo. E lembrando que a gente vai pro desafio três, né, rapaziada? Desafio três é aquele desafio que a gente tem que fazer cinco gols. Beleza? Então, vamos encontrar o nosso primeiro adversário que o Mike fica tudo certo pra gente e a gente consiga essa 25 mil GP. Então, estamos aqui. Desafio três. Lembrando que temos que fazer cinco gols, rapaziada. Vamos lá. Tomara que a gente consiga. Atualizando dados, depois de 50 mil anos, servidor da Konami, como sempre, excelente. Então, pegamos aí um jogador com o símbolo do Fernebach. Acho que é o Fernebach, eu acho, né, galera? Vamos ver o time dele aqui. Time bom, hein? Tem ali Lucas, tem Sterling, tem o Ederson de goleiro. Excelente time. Bora pra cima dele, rapaziada. Desafio três. Vamos lá, então, rapaziada. Espero ganhar. Pra gente já finalizar essa bagaça, né, mano? Vai, vai, vai. O que tá acontecendo, meu amigo? O que tá acontecendo, cara? Já no começo do jogo, o jogo tudo bugando. O que é isso, mano? Não deixa eu estressado, não, hein, jogo? Vai, Gnabry. Passou? Então toma de novo. Isso, garoto. Vai, Gnabry. Vai, Gnabry. Vai que você ganha. Vai, isso. Vai. Poxa, tocou pra trás, hein? Boa. Deixa pro Gnabry. Vai. Isso, passou. Vai, Gnabry. Toca aqui embaixo. Toca aqui embaixo. Toca aqui embaixo. Toca pro Ney. Ney. Boa. 1 a 0. 1 a 0 já. Lembrando que temos que fazer 5, hein, galera? Lembrando. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. O que aconteceu? Será que vai arregar? Já? Vamos ver. Encerrou a partida, galera. Encerrou a partida. O que será que aconteceu, hein, garoto? Ai, ai. Enquanto isso, no lustre do castelo. Ai, obrigado. Vencemos. Show demais. Bora pro segundo aniversário. Dois mil anos depois. Cara, pelo amor de Deus, mano. Não achei ninguém, não, mano. Você é louco, mano. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Isso. Aparece o dados. Depois de 30 mil anos. Ó, vamos pegar o Leozinho Santista. Muito bom. Vamos ver o time dele aqui, rapaziada. Pra ver se o time dele também tá muito bom. Neymar, Vardy, Richarlison. Vardy não. É o Harry Kane. Também. Eu acho que é o Felipe Anderson isso aqui. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Excelente time. Mas o time pode ser melhor e pode ganhar. Bora pra cima dele, rapaziada. Vamos pra cima dele, rapaziada. A segunda partida. Lembrando que a gente precisa fazer somente dois gols, né? Como o primeiro desistiu, a gente ganhou por um placar de 3 a 0. Vai-se lá. Vai-se lá. Vai-se lá. Vai-se lá. Puta, eu corri errado. Isso, garoto. Aí vem Neymar. Neymar com a camisa do Santos. Saudades, hein? Moleque travesso. Voltou pra trás. Ih, que defesaça, mano. Por isso que é bom ter um grande goleiro. Tocou. Lá em cima. Passou. Neymar. Wagnabe. Nossa, que lindo, 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 lindo. Por que o Neymar tá voltando pra trás? Mano, vocês viram ali que o Neymar voltou pra trás? Eu não entendi, cara. Com a moral, eu não entendi. Ele voltou de novo. Esse péssimo Bayern é uma brincadeira mesmo. Pelo amor de Deus. 1 a 0, galera. 1 a 0. Boa. Mais um golzinho. A gente já garante 25 mil GP, hein, galera? Lembrando desse pequeno detalhe. Lá vem Neymar. Ixi, o cara joga muito com o Neymar, hein, mano? Olha lá, olha lá. Nossa, que golaço, mano. Cara, ninguém cruza mais bola, né? Vocês repararam que ninguém cruza mais bola pra área? É um bagulho muito louco, né, cara? Ninguém cruza mais bola pra área. Caramba, que golaço que o cara fez, mano. Ó. Nossa, golaço. Tá, essa lá. Boa, sei lá. Boa. Não tão boa assim, né? Isso. Brincou na frente de quem? Brincou na frente de quem? Na frente de quem? Você brincou na frente de quem? Do garoto Ney. Não faça mais isso. Não faça mais isso. Na frente do Ney, jamais brinque. Dois a um. Haha, garantimos nossas 20 de GT, galera. Uh, oh. Ó, agora correria. Isso. Ele vai correr e nós estamos ligados aqui. Ó, Harry Kane de novo. Harry Kane de novo, mano. Caramba, mano. Mano, mano, mano. Mano, o que acontece com o PES Mobile, cara? Pelo amor de Deus, cara. Não, me explica. Me explica isso. Me explica isso. Só debaixo das pernas. Pelo amor de Deus. O jogo gosta para a gente passar raiva, mano. É verdade. Mas, olha lá. Tocou? Passou? Então toma. Linda a bola. Porra, a gente faz uma jogada linda, tá ligado? Vai, vai. Vai, caramba. Caramba, mano. Vai que a jogadinha dele é essa daí. É tocar lá no meio e já era. Correr. Vai, toca aqui embaixo. Vai, salada. Boa. Mano, esse jogo é muito louco, mano. Esse jogo é maldade isso aí, cara. Não pode não, velho. Veja, doente. Mano, você é louco. Agora o cara, o que o cara vai fazer? Eu vou explicar para vocês, galera. Ele vai pegar a bola, vai atacar no Ney, vai sair correndo, vai atacar no quem? Quer apostar? Quer apostar? Então vem comigo. Ó, ó. Quem saiu, certo? Ó, onde que ele vai tocar? Tocou no Ney. Agora corre, mano. Ó, ó. Ó lá, ó lá. Tocou no quem? Ah, jogadores de pés mobile, cara. Boa, garoto. Tocou no salar? Toca lá em cima que está passando. Vai, vai. E morreu. Ixi, foi falta. Matei o garoto ali. Lá vem esse juiz chato de novo. Quer ver? Quer ver? Ó, você nunca mais passa isso. Está para saber olhar o amarelo, beleza? Tudo bem. Chato, caralho. Só foi conversa. Final do primeiro tempo. 3x2. Estamos jogando muito bem. O problema é que o jogo não está, tipo, não é favorável para a gente. Porque você é louco, mano. Bota o segundo tempo, vai. Bota o segundo tempo, então, garotinho. Tocou aqui. Tocou lá em cima. Tocou. Manuel Salah. Manuel Salah. Linda bola. O garoto Ney. Só fazer. Ah, não deu. Não deu. Recomplicou. Olha, deu certo ainda. Vai tocar no quem? No quem? Então vai. Vai sair correndo com o Neymar, né? Estou ligado. Vai. Vai sair correndo com o Neymar, né? Vai tocar no meio da área. Vai. Vai. Estou ligado para tocar no meio da área. Vai. Vai para cima. Para cima dele. Felipe Antti. Chutou. Voltou. Resbalou. Toca lá. Isso. No Salah. Boa. No Guiná, na verdade. Não tem ninguém para tocar. Não tem ninguém para tocar. Ninguém para acompanhar. Pega o Ney. Pega o Ney. Vai dois. Vai dois. Vai dois para cima do Ney. Isso. Aperta aquele peida, garoto. Aperta aquele peida. Toca aqui embaixo. Isso. Vai. Isso. Isso, garoto. Vai, Ney. Vai, Ney. Monstro. 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 Toca lá embaixo. Toca lá embaixo. Só fazer. Salah. Boa. 4x1. Pô, 4x1 não. 4x2. Boa. Segundo ataque foi perfeito, mano. Isso sim que é um belíssimo contra-ataque. Boa. Ixi. Deixaram o moleque sozinho, mano. Chutou. No Harry Kane. Foi falta. O que aconteceu? Eu nem vi o que aconteceu. Ah, impedido. Graças a Deus. Deus é bom. Pronto. Vai Salah. Salah. Já viu que estava passando ali? Toca que passa, Salah. Isso. Tocou, Salah. Passa. Corre, corre, corre. Foguete do mundo. Isso, garoto. Corre, garoto. Corre, garoto. Não deu para correr, né? Lindo passe. Que isso? Que isso? Está de brincadeira. Estou colocando no meio. É só fazer. Vai, vai, vai. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Tocou, Ney? Corre, Ney. Corre. Estou ligado que você vai correr. Vai, vou deixar você correr. Vai, vai. Vou deixar você correr. Vou deixar. Se vir aqui, vou te dar um carrinho. Vai. Vou te dar um carrinho. Vai. Saiu com o vale tudo, Ney. O que aconteceu, garoto? Oh, meu Deus. Mais dois minutos de acréscimo. Tem que dar um gol para os caras. Olha isso. Vai, vai, vai. Vai, vai. Chutou. Mais um monte. Bom, para terminar o jogo. Final de jogo, rapaziada. Ganhamos aí do Santista. Muito bom. A gente joga bem também. Vamos lá pegar nossas 25 mil GP, rapaziada. Parabéns. Você completou o desafio número 3. Rapaziada, comenta aí se você conseguiu finalizar esse desafio 3, beleza? Eu quero saber se você conseguiu. Fechou? Vamos lá pegar nossas 25 mil GP, garoto. Então, seja bem-vindo a nossas 25 mil GP. Vamos ver para quanto que a gente vai. Vamos ver para 316 mil GP. Lembrando que eu gastei mais ou menos, acho que umas 30 GP. É, porque eu contratei o Sampaoli e outro treinador lá que eu não me lembro o nome. Vou até vender depois. Mas, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa teu like. Se você é novo aqui no nosso canal, aproveita e se inscrever aqui no botão. Inscreva-se. E a gente se vê amanhã da atualização. O que será que vai vir, rapaziada? Espero que venha coisa boa para a gente aí. Tamo junto, rapaziada. Então, deixa aquele like. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Falou. E eu fui. E a gente se vê no próximo vídeo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri